Bom, o primeiro passo que nós teremos que dar aqui no cadastramento dentro do portal do parceiro são as formas de pagamento. Então, clicamos em começar e seremos direcionados diretamente para essa página aonde teremos de escolher todas as bandeiras para pagamento na entrega. Caso você tenha optado por trabalhar com a logística do iFood, você não precisará escolher nenhuma bandeira, pois o próprio iFood já libera todas as opções de débito, crédito, carteira digital e até mesmo o Pix. Porém, se a sua opção for o plano básico, onde você trabalha com a sua logística, então você terá de ter a sua maquininha de cartão, você terá que escolher quais são as bandeiras que você irá aceitar. Normalmente, todas as maquininhas aceitam débito Master, débito Elo, débito Visa e algumas Banri Compras. E o crédito também, geralmente, aceitam as mais tradicionais, que são crédito Elo, crédito Master, crédito Visa e até mesmo o Hipercard. Basta você clicar e assinalar. Dinheiro e Vale Refeição são duas opções que aumentam muito as possibilidades de venda. Para cadastrar os Vale Refeições, você terá que entrar em contato com as bandeiras e ativar na sua maquininha de cartão. Então, caso você já tenha ativado, basta assinalar quais são as bandeiras que você já tem ativadas. Caso você não tenha ainda nenhuma bandeira ativada, não precisa nada ser assinalado. Basta assinalar em dinheiro, que é uma opção que traz muita possibilidade de venda. E quando você conseguir cadastrar os Vale Refeições, você volta aqui em formas de pagamento e assinala. Mas caso você já tenha, clique nas bandeiras que você já aceita e depois não se esqueça de vir em salvar alterações.